E aí, vitaminados! Aqui é a Nana! E aqui é o Alana! E vocês são bem-vindos para mais um vídeo de dia! A ONG! Cheio de tesque pra eles e você que tava com saudade de ver nós dois de impostor, hoje é o dia certo pra você deixar aquele like e falar... E tem dois noventa horas aqui, viu? Dá pra matar! Dá? Dá, vem a cá! Peraí, então deixa eu apagar a luz. Vem cá e fecha a porta. Apagar a luz, primeiro. Vem. Aí, tacar um. Vai! Taca o outro, taca o outro! Foi, foi. Nossa senhora, misericórdia! Calma! Calma! Não faça isso com a gente. Fecha, eu vou fechar a cafeteria. Boa. Agora eu tô descendo. Tô aqui no... Reator. Ah, eu fechei a... Ah tá, achei que a menina tinha conseguido sair. Agora eu vou atacar o Thiago aqui, ó. Vou reportar aqui. Ah! E vou pensar. Eu podia ter matado a Rosa. Nossa, mas já... Onde? Corpo no reator. Eu não vou acusar ninguém porque eu não sei se eles estavam andando juntos. A Rosa tava comigo. A Rosa tava com você? Sim. E se o vermelho tiver com o azul? É, então. Onde estavam? Eu cheguei... Eu tava... O corpo tava lá. A orelha. A Rosa. Mas ninguém perto. Vou falar que eu tava no story com a Rosa, né? Pra ela não se suspeitar de mim. Vamos ver. Onde vocês estavam? Verdade. Só pra eu saber. Batatinha que tô. Batatinha, tá. Morra, só mata mais dois. Eu tava na elétrica. Eu sei, eu só tô disfarçando. E você, azul escuro? Eu tava presa na cafeteria. Ok. Vou fazer... Lixo. Me sigam. E já era. Ok, roxo. Você. É. Caramba, dá pra brincar um pouco com eles ainda, mas sei lá. Ah, sei lá. Não dá. Ixi, a Rosa botou em mim. Deixa a Rosa comigo. Deixa. A vermelha... Deixa a vermelha comigo. O vermelho com você e a Rosa comigo. Ai, ai. Mentira, só a Mireia atacou. Não tô nem aí pra quem é que tá. Tô nem aí, Mara. A gente tem 15 segundos, suave. 15. Fecha aqui, ó. Fecha. Storage. Fechei. Fechei. Fechei storage também. Tá. Vou fazer aqui. Tá aquela disfarçada. 5. Sobe lá, sobe lá, sobe lá que o vermelho tá lá em cima. 3. 2. 1. Ataca. Ataca. Bem. Caiu na maracutaia do casal Nananote. Fih. E, boy. E, 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 e. E, e, e. E, e, e. E, 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 e. Botei pra esse mapa, hein. Nossa. E tamo correndo, velho. Tá muito rápido. Very fast men's alive. My name is very Alan Nott. The very fast men's alive. Yeah man. Oh my god. Ah, você, ó. Eu sou escuro. Eu tô olhando aqui. Ah. Então você tá olhando. Opa. Mas, pera. O corpo caiu. Eu não vi quem atacou. Porque tá muito rápido. Tá muito rápido, mano. Corpo. No. Pera aí. Que eu vou lembrar o nome. Corpo do lado da elétrica. Do lado da elétrica. Onde que é elétrica? Caiu o corpo. Mas não vi. Tá todo muito rápido. Suspeitas? Tem nem como suspeitar. Os caras é o Flash, mano. Betty e Alan. Dá nem pra ver. Eu vou esquipar, mano. Não tem o que fazer. Quer dizer, tem, né? Mas a gente tá com pouca task. É. Eu vi que eram 45 segundos de kill. Se a gente fizer rápido, já era, mano. É. Passam task. Passam as tasks. Tem porquinha. Isso aí. Não deu tempo, cara. É só fazer as tasks e daí a gente ganha. É. O cara tem 45 segundos. Tá suave pra nós. Nossa, acho que a pessoa que fez esse server aqui, ele não gosta de impostor. E a gente tem a vantagem porque o impostor, quando ele começa, ele começa com 10 segundos. Ah! Não, não. Pera. Pera. Não. Não. Não acredito que você fez isso, meu parça. Não, deixa eu apertar a botão aqui. Ai, ai. Vamos ver. O que será que aconteceu? Amanhã ainda não terminou de digitar, hein? Ixi. No buraco. Igual uma minhota. Eu? Não eu, fio. Caso caiu, o buraco. Mano, eu vi ele descendo e ele simplesmente sumiu. E não é lindo no buraco. Se fazendo de visto. A não ser que eu esteja muito lagada, mas não faz sentido isso. Porque ele desceu, o bagulho sumiu. Não tinha pra onde ele ia ali. Ele foi pro buraco. Azul também? Azul? Que? Quitou. Quitou. Azul também o que, doida? Oxi. Tá protegendo o impostor, é? É um preto que voltou em mim. Tá? Tá. O preto votou em mim, mas era o branco, né? O verde claro e o vermelho votou em mim. Era o branco. Pode ser que seja o verde claro. Era o branco. Pode ser que seja o verde claro, porque ele votou muito fácil na palavra do vermelho. Foi. Ou pode ser o vermelho. Ai. Ai. Verde claro. Pra minhas falas, né? É pra fácil. É difícil as coisas. Completando, né? Completando nada. Oh, gente. Rapaz. Tá. Esse mapa aqui, a única coisa ruim dele é que as câmeras é horrível de vermelho. É por exceção, mano. E você pode não ver nada. Ah, eu acho que eu vou morrer. Não? Não. Ai. Mano, mas o maluco entrou num buraco assim do nada, viu? O que eu tenho que fazer? Ah, eu passei. Meu Deus. Estou ouvindo as câmeras aqui. É, eu tô vendo piscando. Mas não, eu tô perdida. Eu vi o vermelho ainda na sua direção, hein? Não. Tá. Deixa eu fazer a testa logo, vai. Que eu falo pra fazer e eu não faço. A hora só foi, eu vim fazer a testa que eu morro. Ninguém vai achar o meu corpo. Dependendo de onde você tava fazendo a testa, eu posso saber quem te atacou. Não dá pra ver a câmera ali, não. Não? Deixa eu ver. Ah, eu pensei que você tinha morrido aqui. Ah, ah. Não? Deixa eu ver quantos vocês estão vivos. Deixa eu ver. Caramba, mano. Vocês não estão achando meu corpo. É um lugar que ninguém vai, velho. Sério? Meu Deus do céu. Não é possível que ninguém vai ali. Mas eu tô com uma leve suspeita de um cara, né? Não sei se eu tô certo. Quem? O verde claro. Ah, tá. O verde claro é o que eu tenho suspeito. Deixa eu ver. Mano, ninguém achou meu corpo, velho. Não é possível. Não, o pior é que ninguém anda nas câmeras. Achou. Ei! Onde? Amarelo na rua. É eu. Morre. O verde claro fez scan. Hum, então... Suspeito. Suspeito o quê? Ele é inocente. Amarelo na rua o quê? Eu tomei todos os... Suspeito azul escuro. Ai, meu Deus do céu. Sua suspeita é falha. Na verdade, é burra mesmo. Você tá suspeitando. Azul ficou na câmera, não é ele, não. Então me dá o motivo aí. Nossa. Nossa, bro. Nossa, velho. É... Deve ser o vermelho. Ou não é possível. Se o verde claro provou... Não é. Não é o verde claro. Não é o vermelho também. Não é o vermelho? Quem que é? É o oceano. Nossa. Ele tá quietíssima. Ela tá quietíssima, velho. E vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Ó, assiste ela aí. Quer dizer, se você conseguir, né? Já perdi. Vai ganhar. Cadê ela? A pessoa não tá falando nada. O outro acusa um cara que tava nas câmeras. O cara ainda falou que tava nas câmeras. É, então. E ela votou no verde claro. Por isso que você foi expulso. Então. E se tivesse empatado, você, né? Não teria sido expulso. Matou o verde claro. Nossa, mata. Mata o verde claro. Mata. Vai. Acho que ele não tá carregado. Vai, Siano. É. 45 segundos. Mas ela tá andando igual uma batata. Fala com a Kay. Tá. Entrou no buraco ali, ó. Nossa. Tipo. Tá muito fácil de saber quem é. Caramba, filha. Você tá sem visão. Você tá dando um quadrado nos cômodos? É, tá sem visão. Olha. Tá rodando o negócio. Tá sem visão. Não é possível. Vamos ver. Aí começa a fazer scan aqui, tá ligado? Olha lá. Vai entrar. Vai. Tá. Foi pra onde agora, Zubumafu? Não dá pra sair daqui, né? Dá pra sair aqui. Sério? Aham. Tá. Dá pra sair aqui ou... É, acho que é. Só. Vai ficar escondido igual um rato agora. Meu Deus do céu. A ratazana impostora. Vai, filha. Sai do buraco. Aí, apagou a luz. Ué, mas não dá pra apagar a luz dentro do buraco. Ela já saiu, então. Não, acho que foi outro impostor. Não, outro impostor. Deve ter saído em algum canto aí. Algum ralo aí. Saiu algum bueiro por aí. É, saiu sim. Tá aqui nas câmeras. Nossa, mano. E aí, verde e clara. E agora? E aí, mano? Ah. Vai acusar quem agora? Parece ser o Gitan. Demora, demora. Onde? Eu acho que ela vai ganhar. Vai, vai. Eu tenho quase certeza. Sim, pegaram o verde na elétrica. Nem suspeitei do ciano. Nem eu. Mas tô aqui. Morta. Beleza. A vitória é muito boa. Pegaram o verde na elétrica. Azul claro. Hã? Azul? Tá. É ciano, gente. O cara simplesmente falar, pegaram o verde no negócio. Aí depois ele acusa. Então eles estão de calo. Pode ser. O verde claro e o vermelho. Então, não tem alguma coisa, tipo a pessoa que foi atacada, deve ter falado, ó. Eu não vou falar quem, mas eu acho que é a ciano. Ah, então. É tipo assim, sabe, Pascal? Ó, a única pessoa que não tá fazendo nada, gente. Ah lá, ele vai apertar o botão, vai cruzar o ciano. Ela arrumou. Ah lá. Ah não, mas você também, ciano, você... Você também é burra, hein, meu anjo. Apesar que não ia ajudar muito, né? É, então. O que que foi? Azul. Se não for o azul... Ah lá. Ele sai acusando todo mundo. Me mate. Ai, você fez scant. Vamos já falar o que você fez scant aqui. É muito burro. Oh, meu querido. Tá de cal com o vermelho. Só pode. Ah lá. O preto tá votando no verde claro. Então estamos aqui com uma batalha de cal, é isso? O preto tá protegendo o ciano. E o outro tá jogando com um... Porque o outro até parou de falar, de digitar. Então se ele parou de digitar... Mas ele falou alguma coisa no chat, esse preto? Não, o vermelho. Ah, o vermelho. É que eu não vi o preto falando nada no chat. Então. E o vermelho tava sempre votando junto com o verde claro. Preto é outro alto. Que tá parado aqui, ó. Ele tá parado aqui. Tá parado? Não adianta apertar o botão de novo, véi. Agora o preto apertou o botão. É, lá. Vamos ver. Ih, agora... Agora... Agora lascou. Vamos ver. Plateia. Azul. Azul. Mas não foi vocês que apertou. Fica quieto aí. Fala, preto. Ah. Beleza. Ele não fala, ele vota. Ele só votou. Ele deve estar se comunicando com o ciano. Eu, porque você tem prova? Hã? Você tem prova? Hã? Pode saber? A prova é o amiguinho que tá em calma. Quantos botões colocaram nesse jogo? Espero que tenham colocado... Dois ou três. Dois. Ou três só, pelo menos. Porque, nossa, gente... Se tiver cinco ou dez lascou, mas não vai ficar nisso forever. Vai ferrar demais. Perdemos. Por que perdemos? Perdemos nada. Olha lá. Eles vão apertar de novo. Tem quantos botões? Deixa eu ver se o cara sabe, né? Vai que ele é o dono da sala. É, então. Só sobrou burro. O que? 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 Tá safe, então. Acho que não tem mais botão, não. A gente tá aqui parado. É, então. Só sobrou burro. Ai, caramba, mano. Tem gente no espécimes. Mata o vermelho. Vai, Sophie. Recarrega, depois mata o verde claro e você ganha. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Aí ela vai, ataca e reporta. Mata. Mata. Eu tô muito confiante em você. Ela não vai atacar, eu acho. Vai atacar. Isso, linda. Boa, isso. Botou só o verde claro agora. Cadê? Subiu. Ele tá no botão ainda? 45 segundos, cara. Ele tá no botão, vai, amiga. Torcendo pro impostor, vai, gente. Vai, amiga. Vai, vai, vai. Não, amiga, não vai virar o novo mafo de novo, não. Toma, vermelho. Que perdemos. Toma. Vota errado mesmo. Agora toma. 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 Cadê ela? Eu não sei. Ela tá andando por aí procurando, recuperando o ataque, né? Gente, sumiu. Ah, tá por aí, mano. Tá por aí. Cadê a menina, gente? E tipo assim, tem pouca task e os caras não terminam as tasks. Isso que eu acho incrível. Tinha tudo pra vencer. Achei. Tá parada. É, eu tô vendo aqui, eu tô seguindo ela. Meu anjo, para de ser burra. Vem também. Vai, ataca lá. É só você ver que tem três, minha querida. Ela tá com mais... Vai, vai, vai. Isso! É isso, galera. Torcemos pro postor, porque, mano, todo inocente é burro. Tem que perder, entendeu? Enquanto tá de carro, tem que perder mais ainda. É isso aí, mano. Tamo junto. Deixa aquele like. Até o próximo vídeo, ó. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.